o meu Deus passar a senhora essa porta no instante quando tiver aqui fora isso é uma riava montar o dia bom dia nossa senhora meu Deus já tem cara que é com pra fiada mas ela vai se arrombar ó ó ó espaçando tá cara as coisas aqui né não sei não sei se tu fez uma avaliação foi trabalha no MEP comprar foi foi deixa eu te falar uma coisa vem cá eu trabalho aqui nesse mercado deixa eu te falar uma coisa eu já trabalho em 8 mercados esse aqui é o nono que eu trabalho sabe o que é nono e depois do 8 vem o nono é matemática outra coisa o preço de sabão em pó daqui tá o mesmo preço do mercado lá embaixo não muda nada deve ser que sua perna não tá aguentando descer para lá embaixo você quer que eu diminua o preço você comprar barato aqui mas aqui é mercado de bairro minha linda é tudo igual é padrão então pode abrir uma conta hein eu tô querendo abrir uma conta conta a gente abre em banco viu nem mercado não mas aqui abre conta quem falou porque sou ele problema de conta não é uma coisa só você não me grite você não me grite entendeu que eu sou uma pessoa extremamente violenta eu não gosto muito de pagar de simpatia está muito conversando aqui não abre conta aqui o seguinte é isso quer comprar traga seu dinheiro é qual a forma de pagamento cheque picos cartão e conta e dinheiro conta só se for de banco meu amor conhece o cpf site com chá seu nome tá sujo com certeza que sua cara não nega agora vem pra cá querendo fazer conta aqui não tem conta nenhuma não meu amor oxe abrir conta caríssimo se você não tem condições de comprar a vista quem dirá se pagar no outro mês aqui não vende não se você quiser bote a pedra do corral novo em cima daqui você não vai comprar não só se for no dinheiro e outra coisa vou conferir se é porque sua cara já não nega quem você é porque dona sueli você é meu amor sueli aposentado cartão fica empenhorada aqui você tá falando com ela é o sétimo mercado que você faz você vai pedir demissão quem vai pedir você foi demitida do outro você tá me gritando é se eu levantar daqui eu não perco minha viagem eu boto seus dedos tudo pra dentro pra consertar viu eu vou lhe mostrar que eu sou você pois saia você vai sair agora você é muito sassurada pera é só o tempo de amarrar meu cabelo eu falei com você eu falei com você na pacificidade você não quer eu vou quebrar essa bacana sua cara vou logo na visita não sai da frente saia que nada eu não compro essa cara rapaz eu que não compra esse merda não cumpro eu que não compro lixo meu mercado eu vou ter placa aqui eu vou ter placa que você comprar eu vou falar pra vocês eu vou ter placa pra você vir aqui eu vou ter placa saia eu vou falar saia não quebrar a sua coluna saia eu vou ter placa pra você ver a cá descarada da mentirosa Vem pra cá, tira de gostosa, comprar fiado pra você não pagar, pra eu ficar no prejuízo. Pois eu não fico, não. Eu vou na sua porta, rastro o fogão, viu? Eu rastro o desficadão, o ventilador, qualquer coisa eu rastro. Vem, descarada. Eu tava em cima dela, na cara dela e ela ia abrir. Ela deu sorte que ela currou da minha frente. Atrás de abrir conta. Só pra aposentar pra poder empenhorar o cartão, rapaz. Que eu sou besta. Quando chega dia 5, eu mesmo vou tirar o dinheiro, tiro minha parte. Ai, chega porque o negócio vai infartar, meu Deus. Ai.